A Fevale realiza até o dia 27 de outubro o InovaMundi, programa de estímulo e inovação e a produção do conhecimento. Integra um evento à Feira de Iniciação Científica, Seminário de Pós-Graduação e a Feira de Iniciação à Pesquisa. Estão inscritos mais de 840 trabalhos de alunos e pesquisadores de universidades de todo o Brasil. No último dia 16, ocorreu a palestra de abertura da FIP. Confira! Olhos atentos à explicação sobre o programa do governo federal Ciências Sem Fronteiras. Uma oportunidade para vivenciar uma experiência científica no exterior através de bolsas de estudos. Este foi o assunto abordado pela professora da PUC de São Paulo, Renê Barata Zikman, na abertura da Feira de Iniciação Científica. Com um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões de reais, e é o maior programa do mundo em bolsas de estudo para a mobilidade de estudantes de graduação, de doutorado e de pós-doutorado. São 101 mil bolsas. Mais de 30 mil só para a mobilidade da graduação. O que é uma oportunidade única. País nenhum. E o Brasil também nunca teve um programa com essa dimensão. O programa Ciências Sem Fronteiras já levou alunos para 12 países do mundo. E segundo a professora, isso só reforça que a internacionalização da educação é um caminho sem volta. A gente precisa formar profissionais, cidadãos, aptos para atuar nesse mundo cada vez mais global, complexo, onde as diferenças culturais, linguísticas, são mais do que nunca uma exigência de todos. A internacionalização já é vista no InovaMundi. Segundo o pró-reitor de pesquisa e inovação, João Figueiredo, esta edição recebeu a inscrição de seis estudantes de outros países. Cada vez mais o InovaMundi, que é uma feira hoje, referência no Estado, vem ganhando essas atribuições e se comprometendo mais com o avanço do conhecimento. Além disso, percebemos que a procura, a busca por outras instituições fora do Estado do Rio Grande do Sul tem aumentado de forma grandiosa. Por quê? Porque começa a ser uma feira consistente de produção do conhecimento. Isso nos orgulha e tem nos animado muitíssimo. O InovaMundi foi de encontro à sustentabilidade e os tradicionais banners dos trabalhos científicos, desta vez, foram expostos virtualmente através de tótens.